Figas, apresento essas deliciosas laranjas aqui da Chacra Felicidade, era 4 nessa penca Agora ficaram só 3, teve uma delas que caiu Pesa viu galera, ó Pesada, a não ser como um galhinho pequeno aguenta tanto peso assim Tem uns galhos que tem 5, 6 Nesse que eu tirei tinha 4, porém caiu uma laranja Eu chupei, eu acho que eu chupei Eu tirei quase 100 hoje dessas aqui da Chacra Ainda tem um montão ainda, uns 3 pés Tem mais de 3 pés né, mas só 3 que tá cheio ainda Um abraço, tamo junto, fiquem todos com Deus Eu gosto muito de frutas E você gosta igual eu, ó Que delícia, ó Pura vitamina C Deixa aquele super like pra nós, meus amigos e minhas amigas Valeu Vamos juntos Tchau 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 Tchau